Fala aí rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Cara, o conteúdo de hoje foi meio meh, a gente não teve DME de jogador e nem nada do tipo. E por isso eu decidi trazer pra vocês aqui um DME de lembrança de aniversário do FUT. Pra ver o que vai ficar na nossa lembrança, né velho? Ver se vai ficar uma lembrança agradável ou não. O DME já tá feito, eu vou abrir lá no finalzinho do vídeo, então fica até o final comigo. Pra que você possa ver o que a gente vai conseguir tirar, né? Hoje a gente teve aqui o desafio Feras de Prata, onde a gente teve o volante Wallace. De graça, é um cara que não vai agregar lá em muita coisa, talvez pra fazer os desafios pratas. Mas nada mais que isso, mano. É um cara realmente ali bem mais ou menos, nada mais que isso. Pra você conseguir esse jogador, você tem que vencer 3 partidas, fazer 8 gols no Mistoso FUT ao vivo e dar 6 assistências. Tudo isso no modo na quadra, onde o time de vocês tem que ser prata, tá? No máximo, prata. Então tá aí o Wallace, mais ou menos igual as Feras de Prata lá. Dá até pra fazer 2 ao mesmo tempo, né? Esse Wallace aqui e esse Mega Festa, que vocês tem que fazer também o desafio na quadra. Então o Wallace fica disponível por 7 dias e o Mega Festa ainda tá disponível aqui por mais 12 dias e 23 horas. Dá pra fazer os 2 de uma vez só. Hoje a gente teve os indicados, a POTM da Bundesliga. Os indicados são o Kostich, Goretzka, Lewandowski, Miller, Nkuku e o Ego Wurst. Vamos ver aqui o que cada um jogador fez. Pra você que quiser voltar, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Kostich jogou 270 minutos, fez 2 gols, deu 1 assistência. Legal. Goretzka fez 2 gols, jogou também os 270 minutos. Pra mim, o Kostich na frente por enquanto. Lewandowski fez 7 gols em 240 minutos jogados. Já temos o vencedor, né, cara? Não tem como não ser ele. O Miller fez 3 gols, deu 3 assistências. Pra mim, Lewandowski melhor. Nkuku, 1 gol e 1 assistência. E o Ego Wurst fez 3 gols e 2 assistências. Pra mim, a briga está entre Miller e entre Lewandowski. Mas eu acho muito difícil alguém deixar de votar no Lewandowski pra votar no Miller. Então provavelmente o Lewandowski vai chegar com o POTM e o meu voto é dele. Pra você que gosta do jogador, ele deve receber uma carta 95. E o preço dessa carta, desse POTM, deve sair mais ou menos ali entre 450 e 500 mil coins, cara. Vai ser um cara agradável, né? E num preço até ok também, perante aí a qualidade do jogador. A resolução desse DME, né? O DME dele, o POTM, deve chegar pra gente aqui na semana que vem, tá, rapaziada? E lembrando que esse evento acaba essa semana. Eu acho que a gente não vai ter um hoje já emendadinho. Vou mostrar pra vocês aqui a seleção da semana 28. Veio com o Iago Aspas, então quem investiu nele tem até quarta-feira da semana que vem pra vender. Tem sim, e veio o Fabinho também, pra quem investiu tá legal. Veio o Mendy, veio o Acunha, pra quem investiu também tá bom. Veio o Pabar, veio o Matheus, Churan, Costit, Muriel. Aqui na defesa veio o Ings, Dolberg, Rich, Iconei, Ortega, Daka, Matheus Pereira, Endojo, Robert, Cresce, não sei nem falar o nome desse cara, é, Hunt, Fontas. Uma seleção da semana bem horrorosa, bem horrorosa mesmo. A gente tem aqui o Muriel, até bom. Um Costit, talvez um sub. O Lingard com mais um informe fica legal. O Fabinho não presta. O Mendy passa a começar a ficar legal, né? Com o âncora fica interessante. O Insin é legal. O Yaspas bem razoável e nada mais que isso, né? Restante aqui, todo mundo realmente bem ruim. Além disso, hoje a gente teve também o DMA dos grandes confrontos da UEFA Champions League, rapaziada. Que a resolução total vai te dar um pacote ou no Prime, jogadores. É um DMA que vale a pena fazer e já abrir agora. A gente teve o Manchester City vs. Dortmund, que vai te dar um Jumbo Premium. E o Porto vs. Chelsea, que vai te dar um Prime variado. City vs. Dortmund tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador do City ou do Dortmund. Ligas no mínimo 5, nacionalidades no máximo 7. UEFA Champions League, raro ou comum no mínimo 1. Classificação geral 79, química 80. 8.300 PS4, 8.800 no Xbox, 9.300 no PC. E a última aqui, do Porto vs. Chelsea. A gente tem um do Porto e um do Chelsea. Clubes no mínimo 4. Na mesma nacionalidade, no máximo 6. Raros no mínimo 1 da UEFA Champions League. Classificação geral 80, química 85. Essa é a mais em conta. 11K PS4, Xbox e também no PC. Cara, como hoje a gente não teve DMA de jogador, as forragens com certeza vão ter uma queda. Já começou aqui a cair. Amanhã vai abrir uma janela legal de compra. Então, pra quem quiser investir aí, já tem alguns nomes em mente pra investimento. Pode ser um momento legal pra investir amanhã cedinho, até a hora do almoço ali. Porque de amanhã pra frente, já vai começar a esfriar o evento, né velho? Porque já tá acabando, amanhã é quinta-feira. Quem abriu os pacotes da premiação ali, abriu. A galera já tá meio saturada do evento. Sexta-feira acaba, não deve vir outro. A gente vai ficar aqui com alguns DMAs ativos. Vamos dar uma olhada aqui. O que vai ficar ativo aqui? Vai ficar o Santos Justi ativo. Vai ficar o Condob ativo. Vai ficar o Baily ainda ativo. O Renato Santos ativo. O Dimitri Payet também. Então a gente vai ficar aqui com alguns DMAs ativos. O Gervinho acaba amanhã. O Royce também vai ficar ativo. Sem promoção de pacote. Então quem ainda não fez esses jogadores, vai começar a fazer. E a tendência é que o mercado comece a subir. E eu acho que aí deve mandar também alguma coisinha. Talvez amanhã ela mande um duplo 86 novamente. Alguma coisa do tipo. Pra dar uma reajustada no mercado, né? Porque senão amanhã a premiação. Prego promocional. Sem DMAs, aí o mercado cai demais. É bom ficar de olho. E agora pra finalizar com chave de choro. Vamos lá abrir o nosso pacote. Eu vou abrir só o Footbirth DMAs, tá? Tem uns outros 75 ruim mais aqui. Eu tenho que só atribuir um cara aqui que eu mandei ele no DMA. Pra poder fazer esse. Que é o nosso Kane. Quem viu, viu lá. Kane aí. Player Pick. Então vamos lá procurar um Bugizias aqui, cara. Enquanto isso, vai deixar nos comentários aí quem que vocês tiraram. Tá lá o Rolandão. Vamos vir aqui no pack promocional. Apertar 100k. Como se a gente fosse comprar. Mas eu não vou. E aí eu vou vir aqui. Brilhou uma vez. Brilhou duas vezes. Brilhou a terceira. E eu apertei, papai. Vamos lá. Vamos ver quem é. Eu quero um cara agradável. Um cara bom. Um atacante. Pode ser um atacante. Vamos ver quem é. Walkout. GG já. De rosa. Com azul. É espanhol. Atacante. Segura. Segura. Segura tu padre. Segura tu padre. Meu Deus. Mano, dá uma olhada nesse cara, velho. Na moral, ele é 4x4. É um jogador muito diferenciado, mano. Olha a aceleração desse cara. Olha a finalização dele. Olha a agilidade dele, mano. Deve ser muito bom, velho. Mano, deve ser muito bom. Ele vai entrar quase igual a um luvo aqui no time. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Atualmente, estamos com esse time. Cristiano Ronaldo, João Félix. Porém, aqui no banco, eu já tinha o Thiago. Então, eu posso colocar o Thiago aqui, que é espanhol. E posso tirar o Cris Ronaldo. Vamos colocar o Cris Ronaldo aqui no lugar do Salá Passouqueiro. E vamos colocar aqui no ataque o nosso atacante, né, velho? Que a gente acabou de tirar. Eu acho que fica agradável, ó. Vai linkar ali com o João Feliz. Fica com 7, com 8, sei lá. Talvez tem que mudar aqui alguma coisa ainda. Talvez abrir mão do João Feliz aqui e colocar um Icon. Talvez um Icon espanhol. Sei lá, não tem Icon espanhol que presta, né? Sei lá, um butraguim da vida. Pra dar uma entrosada melhor. Não tá lá dos melhores do mundo no entrosamento. O Rashford não pode abrir mão, né, mano? Que é bugadão. Não sei o que dá pra fazer, mãe. De jeito que já joga também. Acho que o bicho é brabo, né, velho? Não é possível que ele não é bom. O cara custa 1 milhão e 670. Ele não tem direito de ser ruim. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Confere se você tem inscrito. Tamo junto, aquele abraço. Isso é nóis. E eu fui. Tchau, tchau.